Ana Paula Justus compartilha com a gente passeio de barco e também aniversário do Conrado. Então acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom dia, nossa bom dia hoje. Bom dia da Marina. A gente vai passear de barco. A gente está esperando para fazer uma surpresa para o Roma. A gente armou toda uma surpresa e estamos todos aqui esperando. Amor, olha que legal. Eles têm uma piscina inflável. Ela tem uma rede. Mostra para ele, Conrado, a rede. Olha aí, tem uma rede ali no fundo. Então tipo, as crianças não afundam e todo mundo tem uma piscina no mar. Eu estava aqui contando para a Vicky. Pode fechar o outro. Eu estava aqui contando para a Vicky que ela vinha com a mamãe para o barco. Ia para o barco com a Yangra quando ela estava na minha barriga, filha. Você sabia? Aí Vicky, você estava sentada. E a mamãe queria que você nascesse de parto normal, que fala. Aí a mamãe vinha para o barco e ficava dando cambalhota na água para ver se você virava de cabeça para baixo. Você não virou. Você ficou sentada. E aí, gente, com quatro meses, a Vicky foi a primeira vez para a Angra e entrou na água. Eu vou procurar essa foto. Você sabia? Você entrou na água com quatro meses? É uma piscina. Até hoje ela ama o mar. Agora, ó. Quase não cabe mais no colo da mamãe. Tão grande que cabe. Mamãe. Eu quero saber quem fez esse peixado lindo em vocês. A mamãe. A mamãe. Mãe, eu quero ficar com a piscina com vocês.